Três Lagoas registrou mais quatro óbitos com a Covid-19, de acordo com o último boletim da saúde que foi divulgado. Coloca a Daya Oliveira aqui pra mim, por favor, nossa querida patrulheira, que é quem traz as informações completas pra gente a partir de agora. Daya, com você. Oi, Rúdio. Olha, infelizmente, né, um boletim que trouxe essa oscilação pra mais, né? Infelizmente, 108 novos casos foram registrados aqui em Três Lagoas, de acordo com o boletim mais recente emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. E tivemos aí mais esses quatro novos óbitos aqui no município. Nós tivemos um óbito aí de uma mulher de 81 anos com um quadro de cardiopatia, outra de 44 anos que apresentava paralisia cerebral. As outras mortes são de dois homens, um de 41, que apresentava quadro asmático e outro de 80 anos também, que tinha quadro de hipertensão. Então, nós vemos aí que as pessoas afetadas com a Covid-19, que chegam a óbito aí, mesmo com esse esquema vacinal disponível, muitos apresentam comorbidades graves, o que leva a esta complicação. Das quatro pessoas, apenas uma delas tinha o esquema de vacinação completo. Outras duas não haviam recebido nenhuma das doses e outra pessoa dessas, que infelizmente veio a falecer por conta da doença, tinha apenas uma das doses contra a Covid-19. Então, mais quatro óbitos, 108 novos casos. Essa semana nós chegamos a falar de 19 casos registrados em apenas um dia. Então, situação alarmando novamente, novos óbitos, novos casos e mais de 100. Nós estamos aí com mais de 70% da ocupação dos leitos de enfermaria na rede pública, mais de 30% dos leitos de UTI na rede pública ocupados. Então, a situação merece atenção. De acordo com o último boletim, 18 pessoas hospitalizadas, deste total, 13 já confirmaram, testaram positivo para a Covid-19. E nós temos essa informação justamente numa sexta-feira, pré-fim de semana, pré-carnaval, ponto facultativo vem aí. Então, é importante que as pessoas tenham muita consciência para não se aglomerarem, para não desrespeitarem e fazer festas alusivas a carnaval, né? E outros tipos de festas também, porque a gente vê o resultado de tudo isso 10, 15 dias depois. E a gente espera, né? Sinceramente, que daqui a alguns dias não tenhamos que vir aqui para falar que os casos passam de 100, de 200 ou mais. O que a gente quer é sair dessa pandemia o quanto antes. Volto com você, Rude.